Fala família, tudo bom? Mais um Sepulveda Responde E agora vocês vão ver todo o processo de ligar a CBzona No frio Eu tiro O restinho de gasolina das cubas E aí vocês vão ver que vai demorar um pouquinho pra pegar, tá? Aqui tá bombeando Legal, né? E daí vai Bom, vamos lá? Vamos responder a pergunta que mandaram pra cá? É do Ricardo de Almeida E ele pergunta aqui, indicação de moto Boa noite, Nobre Chico Sou fã do seu canal e já estou nas suas rifas também Nobre Chico, sou motociclista há 10 anos Mas estou muito inseguro sobre qual moto comprar Fiquei 4 anos com uma GSR 150 da Suzuki Que me traz ótimas recordações Por sinal, essa moto é excelente Cheguei a ficar 17 horas nela na estrada de Taubaté São Paulo, onde moro até Cascavel, Paraná 1.012 quilômetros Tive um pequeno susto com ela numa estrada de terra Resultado Aprendi a fazer derrapagens controladas Tá, tive que trocar a relação depois Mas não caí Agora eu quero muito casar com uma moto Mas que vale a pena mesmo Tenho 53 anos de idade 1,71 de altura E quero uma motoca pra toda obra Dia a dia Estrada Boas e não tão boas Hoje tem uma Citycon 2015 Que não me transmite confiança Em mais de 200 quilômetros de estrada Pois Muito menos em estradas de terra batida É verdade A Citycon não é legal pra esse tipo de piso Não disponho de muitos recursos Mas acho que falando com o gerente do banco Posso chegar a 25 mil de investimento nesse sonho Obrigado pelas suas dicas E pelos seus vídeos Ajudam bastante Forte abraço Ricardo de Almeida Taubaté, São Paulo Legal Ricardo Vou te responder agora Toca A Cidade de Almeida Ricardo Seguinte Citycon realmente não é uma moto adequada Pra você fazer esse tipo de projeto Citycon é uma moto urbana É uma moto pra Pra rodovia Ou Asfalto Até em rodovia vai Mas ela é uma moto Feita pra uso urbano E Achei muito legal Você passar todos os seus dados E aí galera Todo mundo que quiser Me mandar a mensagem Pro Sepulveda responde Pode mandar pro Falicom Arroba Chico Sepulveda .com.br Eu respondo a todo mundo Claro que tem algumas perguntas Que estão lá atrás As vezes eu demoro um pouquinho Pra responder Mas eu sempre respondo De uma forma ou de outra Pode ser em vídeo Pode ser respondendo Diretamente o e-mail Se eu demorar muito pra responder Pode insistir Pode mandar de novo o e-mail Cobrando Tá bom? Mas sempre que vocês me mandarem perguntas Principalmente sobre Esse tipo de dúvida Específica de moto Por favor Mandem Onde vocês moram A idade A altura Peso O propósito Que vocês vão usar A motocicleta E quanto vocês dispõem Pra investir nessa motocicleta É muito importante Que você me informe De quanto você dispõe De orçamento Pra poder investir Pra poder ter uma noção Da melhor motocicleta Pra poder te indicar E contextualizar tudo Como fez aqui o Ricardo Ricardo Vou lhe dar algumas opções A primeira opção Que eu lhe dou E a melhor de todas É a CB500X Da Honda Você vai achar Uma ousada 2019 Pouco rodada Nessa faixa Dos 25 mil reais Dá pra achar Moto pouco rodada Pessoal querendo se livrar Da 2019 Para poder Que acabou de comprar E aí se arrependeu Porque saiu a moto nova Tem gente que não Não se controla E aí Comprou uma 2019 Viu a 2020 E já quer vender logo Então você vai achar Boas oportunidades Com a CB500X 2019 Pouco rodada A CB500X Você pegaria Você pegaria esses 25 mil Entra num consórcio Pega esses 25 mil E dá como lance E aí o resíduo Fica bem pequeno Vale a pena A CB500X É uma moto Que ela é de Ela é uma crossover Então ela tem duplo propósito Ela vai bem Tanto na rodovia Quanto Eu não vou dizer Na estrada de Ela é maravilhosa Na estrada de Terra Ela é uma moto Que ela não tem Um pneu adequado Principalmente Essa versão Até 2019 É pneu Aro 17 E é um pneu De uso É Pra rodovia mesmo Pra piso de Asfalto Mas ela vai Tá Ela vai na terra Batida Mas tem que tomar Cuidado Ela não é uma Off-road Ela não é uma moto Feita pra off-road Já o modelo 2020 Ele tem um Aro 19 Na frente Já melhorou Tem uma melhora Significativa O pneu misto Mas também Não é uma moto Off-road Tá Mas quebra o galho E aí Por que eu tô indicando Essa B500X Porque ela é uma moto Muito É Muito equilibrada Tanto pro uso urbano É uma moto econômica É uma moto que você vai poder Usar na cidade Usar em viagens Com garupa Usar nesse seu deslocamento Com muita segurança E uma moto Que você não vai ter dor de cabeça Nenhuma Motor muito bom Não vai dar problema Motor Essa família 500 Motor excepcional Você não vai ter dor de cabeça Nenhuma com essa moto Então é a moto hoje Que eu Recomendo Sabe Tô recomendando pra muita gente Outra opção que eu vou dar Eu não sei se eu falei Duas opções Mas enfim Vou dar algumas Outra opção que eu vou dar É a Royal Winfield Imalaia Não sei se você conhece Já tem alguns vídeos Aqui no canal Falando da Royal Winfield Dei uma procurada E na internet Também tem um monte É a moto Trail Da Imalaia Da Royal Winfield Chamada Imalaia E essa moto Ela tem Um valor muito interessante De aquisição Ela tá na faixa Dos 20 mil reais Uma moto robusta Uma moto econômica Pra caramba Você vai ter muita economia Então não se assuste Tá Com muitas coisas Que você Ler Ouvir E assistir Criticando a motocicleta Muita gente Não sabe de nada Não estuda Não procura saber Não procura se informar E já diz Se a moto A moto é uma porcaria Não é isso A moto é boa Mas ela tem alguns problemas De ordem De controle de qualidade Lá na Índia Vindo pra cá Para o Brasil E o problema De controle de qualidade Continua E isso é Muito bem ajustado Pela Royal Brasil Que Todo problema Que ocorre Nessas motocicletas Eles trocam em garantia É uma moto Poxa 20 mil reais É uma moto Que é completa Ela vem com vários acessórios É uma moto Que aguenta Assim a sua viagem Aguenta a garupa também É uma moto muito boa Agora ela tem 400 É uma moto De 400 cilindradas Mas de potência De moto 250 Ela é equivalente A uma Teneré Ela tem 22 cavalos Alguma coisa do tipo Eu não vou me recordar agora Mas tem muito torque Então é excelente Pedida aí Pra o que você quer Aguenta sim Aguenta o tranco Aguenta a viagem Aguenta o dia a dia E ela vai aguentar também Da mesma forma Que essa B500X Ela vai aí Passar bem Ela também não é Uma moto off-road Ela é uma moto De uso Desse tipo de piso Asfalto Mas ela passa bem Numa terra batida Passa ok Mas ela não é feita Pra isso Agora vamos A algumas opções É Usada Mota usada Teneré 250 Se você tiver por aí Uma Teneré 250 Vale muito a pena Usada Você acha a moto boa E aí Eu já fiz um monte De vídeo de Teneré E por último A Lander ABS Tá Mas na realidade A Lander ABS Eu coloco a frente Até da Teneré A Lander ABS Zero quilômetro Ela tá na faixa de preço De um Himalayan Só que eu ainda prefiro A Himalayan Porque a Himalayan É mais completa Ela tem alguns itens Mais completos A vantagem da Lander Zero Lander ABS Zero quilômetro 2020 É que você tem aí Uma manutenção Da Da Yamaha Com preço fixo Então é bem legal Dá uma estudada nisso aí Vai lá no site Do Picola Tchuchu Você vai ver Que eles estão Fazendo aí Manutenções Em garantia Com valor fixo É bem legal Três anos de garantia Tem umas coisas bem legais E aí eu indico sim A Lander ABS Ela vai atender Agora Pra viagens longas Com sua garupa Não vai lhe atender muito bem Porque é uma moto Xuxa Ela vai Mas é devagar e sempre Tá Mas não aguenta muito não Pra viagem solo Beleza Ela vai lhe atender Vai ser tranquilaça E aí a Teneré Como eu falei Mata usada Não tá fabricando mais Você não vai ter problema de peça E é isso Ricardo Eu acho que Meus inscritos agora Vão ajudar Galera Vão ajudar Dando outras opções Ou reforçando As que eu dei Vamos ajudar o Ricardo Aí como sempre Vamos botar Nossa comunidade Pra funcionar E Ricardo Leia os comentários Dos meus inscritos A galera vai te ajudar Bastante Aí dando Algumas sugestões Que eu me passei aqui E a galera Se ajuda muito Leia os comentários Tá bom Ricardo Eu sei que você já deve Conhecer aqui o esquema Todo mundo se ajudando E você vai ver que Muitos inscritos Vão abrir sua mente Aí com outras propostas Que eu acabei não falando aqui Tá certo? Pessoal Muito obrigado Vamos ajudar o Ricardo Vamos ajudar o Ricardo A fazer essa escolha Uma moto pra casar E uma moto pra uso diário Até 25 mil Eu pensei nessa Eu pensei nessas Mas eu tenho certeza Se liga Se liga Da Betsy 20 reais Gente A Betsy é linda demais Tá bom? Olha o vídeo da Betsy aqui Beijão pessoal Não esquece de dar o joinha Dá o joinha aí Vai Beijão Valeu Valeu Tchau